Muita gente tem se interessado pelos pneus da Pirelli por conta do custo-benefício, né? Hoje em dia é uma das marcas mais acessíveis de pneu de qualidade no Brasil. Inclusive, pessoal, eu vou deixar o link na descrição pra vocês poderem conferir, porque tem vários kits com bastante promoção boa, tá? Pra quem busca pneu de qualidade, acessa o link na descrição e faz uma cotação, faz um pedido de compra pra você poder ver o quanto que dá pra você economizar. Comprar pela internet pneu é muito mais barato, porque você não precisa ficar pagando o custo de aluguel, luz, água, funcionário que loja física tem, pessoal. E a maior parte dos pneus hoje estão tudo com frete grátis, ainda mais kit com quatro pneus, o frete quase sempre é grátis, tá bom? E a entrega é feita por transportador, é sempre muito rápido, você recebe o pneu na sua casa com toda a qualidade, tá, pessoal? Vale muito a pena, o link tá na descrição, já acessa pra você poder conferir, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da Pirelli, né? Tem muitas pessoas que não conhecem a marca e ficam na dúvida na hora de comprar pneu. Pirelli, uma marca de pneus sinônimo de qualidade e performance? Sim, pessoal. A Pirelli, ela é considerada uma das melhores marcas de pneu do mundo. Com uma longa história e uma reputação sólida, a Pirelli é conhecida por seus pneus de alta performance, utilizados em diversas categorias de veículo, desde carro de passeio até carro de corrida da Fórmula 1, tá? E o mais legal de tudo, o Pirelli tem metro, tá, pessoal? Isso é uma diferença muito grande, toma cuidado com pneus chinês que não tem autenticação, tá bom? Que não tem validação, toma muito cuidado, você tá colocando a sua segurança em risco, a segurança da sua família, tá? Por que escolher Pirelli? Tecnologia de ponta, a Pirelli investe constantemente em pesquisa de desenvolvimento para criar pneus com tecnologias inovadoras, que oferecem maior segurança, desempenho e durabilidade. O link tá na descrição, tá, pessoal? Dos melhores preços de pneu da Pirelli no Brasil, o link tá na descrição. Presença global. A marca está presente em mais de 160 países, com uma vasta rede de distribuição e assistência técnica. Equipamento original. Muitos fabricantes de automóveis escolhem pneus Pirelli como equipamento original para os seus veículos, o que demonstra a confiança das montadoras na marca. Desempenho em competição. Então, a Pirelli é fornecedora exclusiva de pneus para a Fórmula 1, o que demonstra a alta performance e tecnologia de seus produtos, tá? Ao escolher a Pirelli, o que você pode esperar a partir do momento que você compra um pneu Pirelli? Excelente aderência em diferentes condições climáticas. Os pneus Pirelli são projetados para oferecer boa aderência em pistas secas, molhadas e até mesmo em condições de neve. Maior segurança, tecnologia avançada dos pneus, Pirelli contribui com uma frenagem mais eficiente e melhora o controle do veículo. Conforto e durabilidade. Os pneus Pirelli oferecem um excelente equilíbrio entre conforto e durabilidade, proporcionando uma experiência de condução mais agradável. Então, é importante também ressaltar que a escolha do pneu ideal depende de diversos fatores, como o tipo do veículo, carro de passeio, SUV, caminhão, condições de uso, urbano, rodoviário, off-road, clima seco, chuvoso, com neve, estilo de condução, esportivo, confortável, econômico, tá? É sempre recomendado que você consulte o manual do seu veículo para saber qual que é o melhor pneu a pegar. Se você não sabe, coloca nos comentários que eu te ajudo nisso, tá? E é isso, galera. A Pirelli pode ficar muito tranquila porque os pneus têm certificação do Inmetro. O custo-benefício da Pirelli é muito bom. A durabilidade, pneus que consomem menos combustível, que faz o seu carro rodar mais fácil, mais liso. Isso é muito importante. Ter uma rodagem suave, sem gastar motor, sem gastar combustível. É importante você ter um bom pneu. Além de segurança, um bom pneu se torna também economia para você, tá? Isso faz uma diferença no longo prazo. Então, acesse o link na descrição. Se você está buscando um pneu Pirelli, eu vou deixar os melhores preços do Brasil para vocês aqui na descrição. Deixa o seu gostei para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Verifica se você está inscrito no canal. Sabia que 90% do público que assiste os vídeos no canal não estão inscritos? Então, se inscreve para você poder conferir todo o conteúdo que tem por aqui. Muito obrigado. Meu nome é Henrique Cardoso. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloque nos comentários. O link para você poder comprar o seu pneu está aí na descrição. Só acessar para conferir. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.